Ixi, agora vamos ver se vai sair, hein? 3, 2, 1 Baseado no livro Bring in Town, olha lá, falei, ixi E é baseado numa história real, onde jovem, cocei Foi legal essa torção Vai, foi lindo Vai pro final Foi lindo Não, no final só vai ter Thaís Certo? Então, agora ele não traz mais só... Caramba O internet é um portal com vários blogs Ele é um portal de mais... Mais acesso, mais acesso Até a próxima Demorou demais Você acha que... Eu olhei assim, fiz até uma cara de e agora? É só perguntar se você é super ansiosa É pra levar na app Não? Não De jeito nenhum Não Por que o povo não gosta de aparecer na TV? Eu adoro, bem Vocês vão passar debaixo da escada, hein? Você vai passar debaixo da escada Agora eu vou voltar debaixo da escada Chega Olha o que aconteceu Isso é uma espinha na sua terra Que você passou debaixo da escada Você acredita nisso? Vai ser super ansiosa Eu acho que vai acontecer algo pior depois, hein? Cuidado na hora que você vai atravessar a rua, tá? A voz deles tá baixa, João Paulo? Oi, agora melhorou Tá ouvindo, beleza? É, quando vocês falam mais assim, eu... beleza Beleza 3, 2 e 1 Com vontade de... 3, 2 e 1 Com vontade de... Ai, meu Deus 3, 2 e 1 3, 2 e 1 Com vontade de... Viado Desde o Réveillon de 2001, a Nanda foi conven... Ah, Josi! Maldita Vai 3, 2 e 1 3, 2 e 1 E se tiverem novas sugestões, mande um e-mail pra gente miscelânea.unaerp.com Ponto BR Puta, o que que tá acontecendo? Todas foram super rápido E democratizá-las mundialmente E quem vai falar um pouco de... Ah! Maldita, maldita gagueira Obrigada Obrigada